Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuar no Gorovo e Valhalla. De onde nós paramos pra caralho. Opa. Eu trabalho etéreo de bloqueado, Cicl. Esse trabalho concede triunfo divino e restaurado sempre que você derrota o T. Ah, bacana, bacana. Eu vou contar mais da minha história. Cicl. Calma aí. Não, não quero ouvir, não. Acho que valeu a pena. Dá pra encarar outro. Eu vou... E o que aconteceu no último episódio, meu irmão? A gente lutou com o Tyr, né? A gente lutou com o Tyr. E só isso aí mesmo, não aconteceu mais nada. Voltamos pra lá. Vamos lá pra aquele lugar lá. Matamos um bicho. E é isso aí. Uma doença desconhecida. Me ofereci pra chamar o mago curandeiro da cidade. Mas meu pai não aceitou. Ele insistia que só as ervas podiam ajudar. Você já deve imaginar o que aconteceu. Ele se foi antes da primavera chegar. Fiquei muito triste. Com o tempo, eu passei a odiar a filosofia do meu pai. E me dediquei à cura pela magia. Eu rejeitei cegamente toda uma área por achar que ela falhou com o meu pai. Pra mim, ele tinha morrido por causa da fé dele. A verdade... É que eu troquei uma visão limitada por outra. Mas... Eu ainda não entendia isso. Vou parar a história, pergunto. Olha o Fiche também. Meu pai, eu não toquei nela. O único oponente real no Valhalla é você. Oxe. Pera de santuários. Agora as chaves que desbloqueiam as barreiras podem ser adquiridas na tabuleta de influência. É isso aqui? É. Uma chance de barganhar com Valhalla. Ok. E aí? Não consigo criar um monte? Aqui tem um monte dessa. Eu preciso de um monte de chave. Preciso de brasão de Helheim. Pra pegar um triunfo. Um pequeno homem de quantidade. Ganhos ao derrotar inimigos. Ok. Eco-progleto fugazes é bom pra caralho. Eu vou pegar. Vou pegar esse aqui. Entre com o Valhalla. Entra, por isso. Minha quantidade. Tá. Isso aqui é bom também. Quando derrota inimigo escolhido eu ganho o selo de maestria e... O quê? E selo de essência. Tem a maior chance de obter selo de essência. Tá, mas aí eu... Mas aí eu tenho que coisar triunfo. Eu perco o triunfo. É... Menta dois... Não, calma aí. Eu quero ver esse aqui. Isso aqui é bem mais importante. Ah, tá. Eu não tenho um selo mais. Eu não tenho um selo mais. É... É... Eu tô regenera 6% de saúde ao saquear baús. Vou fazer que eu perco 100 de maestria. Eu posso... Eu posso... Eu posso upar a fúria. Eu vou upar a fúria, mano. Não, eu vou... Hum... Quanto é esse aqui? 100? Esse aqui é 150. Não, eu vou pegar a fúria, vai. Eu tenho... Eu tenho uma pedra de surreção. Não tá de boa. Aparência? Ah, foda-se. Olha aí. Tá, o que você... Ela não vai falar mais a história? Ah... Ah... Cadê a símbolo? Olha ela aqui de volta. O seu avanço é impressionante, general. Nós nunca vimos alguém encarar Valhalla da maneira como você fez. Ah... Ah, aqui eu pego relíquia? Relíquias podem ser equipadas, tá? Ok. Carregue a espada para sacrificar saúde e causar dano, com base na quantidade perdida. Porra, nem fudendo. Afaste os inimigos com força e conceda uma aura de proteção. Mano, eu tava usando esse daqui... E é uma merda. Esse aqui é bom. Eu vou pegar esse aqui. Eu tava usando o outro lado de atordoamento no último e é um... Segundo. Como está indo a jornada? Descobrimos quem é nosso arbitrio. É o Tyr. Você disse o Tyr? Isso aí não era uma projeção. Eu não sabia que a ligação dele com Valhalla era tão forte. Mas ele existe há mais tempo que eu. Fascinante. É verdade, sim, Guru. É verdade. Tá mais pura a verdade. E, mano, e da última vez eu passei de primeira, né? Bom, você voltou. Parece que Valhalla preparou uma coisa especial pra você. Na sala do prêmio. A gente se vê em breve, Draper. Meu Deus. O que você prepara pra mim, menino? Eu não ouvi ele falando, velho. Olha só. Olha só. Olha lá. Olha só. Mano. Porra, velho. Eu quero... Eu vou usar isso aqui. Eu vou usar o... Isso aqui. A lança. Apareça. Apareça. Ué. Tá bom. Enfim. Nossa senhora. Olha o dano dessa porra. 90 segundos ainda. Pô. Porra. Aumentando de todos os ataques e habilidades com arma. Triângulo. Aumenta a taxa de ganho dos medidores das habilidades gelo perene. Envolação e redemoinho em 30%. É... Pega esse aqui. Pega esse. Mano, não tá... Oxê. Eu conheço isso. Isso é fúria, não é? Você lembra disso, Ferdos? Está bem claro. É uma cena familiar pra quem conhece a sua vida. Lembra? Um homem na encruzilhada de uma decisão. Sim, bicho. Você falou nisso. O pacto que você fez com Nares pra combater a Horda dos Bárbares. O dia que eu vendi a minha alma pra o deus da guerra. Por que me mostrar isso? Bom, se fosse pra adivinhar... Pra fazer você se sentir o merda que você é... Ele é necessário? Ele não faz parte do meu plano. Ou é de Valhalla, ou é seu. Pelo menos ele não me substituiu de novo. Ainda não. Parece um amor de pessoa. Será que eu vou lutar com Ares, irmão? Um fragmento das suas lembranças em Alfheim. Calma aí, não. Me diga. Quem era o prêmio que se esparta quando você fez o juramento a Ares? Eu era o capitão mais jovem do exército espartano. Eu tinha ganhado uma reputação por causa das minhas habilidades em combate. Meu comando no campo de batalha e minha agressividade. Eu tinha decidido nunca perder e ainda não tinha perdido. Meus homens eram reais. Extremamente reais. Quantos espartanos você comandava? Não o suficiente naquele dia. Quantos barbas você enfrentou com? Milhões. Ué. Ah, tá. Eu vim aqui pensando... Pensando que ia descer. Nem desci. Vou voltar pra lá. Eu consigo interagir com alguma coisa ali. O que é isso? Você vai ter que aguentar um fardo por um tempo pra ganhar uma recompensa maior. Tá atentado a isso. Alguns ecos serão perdidos sempre que o Kratos for atingido por um ataque inimigo. Ok. Reduz o dano de ataque rúmico. Duração cinco encontros. Recompensa o escudo restaurador. Acréscimo de saúde do sicário. O que? Chance moderada de sorte conceder um... Chance moderada de sorte. Ao receber dano, o Kratos dá uma chance de sorte ao ganhar defesa. De ganhar defesa. E de o próximo ataque com o escudo bem sucedido dele restaurar a saúde. A chance aumenta a saúde mais baixa. Hum... Esse aqui é bom. Mas aí eu tenho que... L1. Duas vezes. Mano, tem um... Uma porta ali embaixo. Tem uma porta ali embaixo. Ah, tá. É aqui que eu desço. Aí. Pô, esse lugar aqui é... Luka. Esse lugar aqui é grande, hein? Na moral, tô com preguiça de explorar todos. Desculpa. Fiquei com preguiça de explorar, gente. Ah, não. Essa piranha. Tá, porra. Toma. Beleza. Foda-se. Eu usei o meu bagulho sem querer. Não era isso que eu queria fazer. Eu usei o meu bagulho sem querer. Eu usei o meu bagulho sem querer pra vocês. Lado direito! Foda-se. Bicho, usa o seu escudo. Mano, eu tento usar. Você sabe que eu tento usar? Só que essa... Pô, eu não consigo ver. Eu não consigo ver ela machucando eu. Olha a esquerda! Tem mais? Ah, não. Acabou. Mano, eu tento muito me defender. Só que eu não vejo. Eu não vejo. Onde tem que ir? Ah, pra cá. Eu não vejo o pessoal vindo me atacar, mano. É foda. É foda ser ceguinha. Ah, tá. Eu não vou ler isso aqui, não. Vou pegar o que tiver menos tempo. E é isso aí, velho. Ah, isso aqui já vim. Tire, por que me ajudar a assumir seu antigo cargo? Por que você mesmo não faz isso? Você parece capaz. Para os mortais desses reinos, eu sou um mito antigo, esquecido há muito tempo. Os dias em que eu tinha a esperança de liquidar os reinos já se passava. Mas as pessoas veem você como o herói do Ragnarok. Você é conhecido e respeitado. Pelo que vi, é o mais qualificado. Só tem que estar pronto. Caralho, abriu um bagulho aqui. O que é isso? Uau. Nossa, que bagulho bacana. Nossa, eu estava precisando muito de uma aparência agora para a minha arma. Eu juro para você, velho. Isso vai ser de grande ajuda na minha batalha. Contra Valhalla. Que cara da puta. Ui! Eita boca. O que é isso? 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 Toma Nossa Otário Tô sem vida, fodeu Tem vida aqui Tinha vida aqui o tempo todo e só eu não vi Não adianta nem me procurar Em todos os timbros dos jesus Nossa Eu nunca vi aquela vida ali É muita porra Ele tem um pouquinho mais de vida Muito bom, muito bom Esse é o penúltimo, né Esse é o penúltimo e depois é o escolhido Você tá pensando em assumir um fardo? É... Impulso empalador Metadaticamente... Hum... Enrolamento evasivo Pressione causa do efeito de condição de gelo no Kratos Reduz muito o dano recebido ao usar um ataque rônico Ou uma relíquia Reduz muito o dano recebido Mano, eu não faço ideia do que seja ataque rônico Mas eu vou pegar, vai que eu aprenda Mano, eu vou usar... Eu vou usar a última chave aqui Foda-se O que é isso? É... Acho... Hum... Olha só Olha só Olha só Olha lá Olha só Muito bom Agora eu tenho a habilidade pra minha machado A minha machado Mano, eu sempre entro nesse mais um aqui, né Aí eu vou pro outro Eu vou pro outro Por quanto tem vida aqui não? Sempre tem vida por aqui Esses negócios novos Sempre tem vida, não tem? Por favor, me diz que tem vida Jogo, por favor Eu tô na merda Eu tô na merda Eu com certeza vou usar Meu Deus Não tem vida Não tem vida, gente Meu Deus Mano, eu vou usar a fúria no próximo Eu vou usar a fúria no próximo Ai, por favor, velho Por que eu não use a fúria nisso aqui, mano? Ah, congelamos Eu não devia ter pego isso, porra Olha só Velho, nossa Que time podre, né, mano? Mano, que time podre, velho Nossa, eu não devia ter pego isso, mano Mano, quem teve a ideia de pegar essa merda, velho? Por que que eu peguei isso? Nossa senhora, fudeu Eu vou me fuder É o escolhido ainda, meu Deus Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Eu não sei por que eu peguei isso Eu não consigo tirar, não Meu Deus do céu Vou tentar a minha vida Tem vida por aqui? Tem vida? Tem Ai Ai, meu Deus do céu Caralho Ai, meu Deus Por que que eu peguei aquilo, cara? Estou vendo o que você tem que pegar ali Tira o barrocal Ja Hoag Ah, cogerão, perro! Atrás de você, cara! Não! Cuidado, atrás de você! Fui! Foi! Era o que precisava! Beleza, 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 beleza! Caralho, deu certo, não sei como, aquele bicho tava fraco demais. Acho que é porque ele tá no Coragem, né? O cão covarde, eu acho. Espero que... Espero que seja! Tem vida aqui. Caralho, tem vida em tudo que é lugar. Mano, tinha um tronco! Tinha um tronco aqui! Ah, mano, é foda! Que quando... Quando o medidor... Quando o medidor estiver cheio, o ataque bem sucedido com a lança tem uma chance moderna de sorte que não cedeu uma... Ah, foda-se. Literaticamente, poder da habilidade... Hum... Ah, é isso? Ok. Ah, pega esse aqui, é bom pra caralho. Como tava o bagulho aqui? Tá recuperando. Fudeu. Eu vou ter... Ah, eu vou ter pra... Você tá pronto? Tô pra caralho. Aqui tem vida, né? Eu lembro. Aqui, ó. Aqui tem vida aqui do lado. Aqui, ó. Boa. Tá? Beleza? Pega, né? Cinquentinha, bem barato, baratinho. Mano, calma. Eu consigo desativar esse bagulho aqui? Eu não consigo tirar esse aqui, não? Não consigo, não? Não consigo? Eu não consigo. Melhor não consigo. Fudeu. Meu Deus, é um troll. Que pariu. Que pariu. Que pariu. Que pariu. Que pariu. Não consigo. Ooi. Caralho, foi foda Meu Deus Sai, fogo Vou vacilar, tô vacilando, ó, tá foda Tive que usar, tive que usar Boa, boa A gente tirou um peso É, foi mesmo Restauração de saúde Não, não precisa Restauração de saúde Precisava de restauração de fúria Mano, será que se eu morrer lá dentro Eu tenho que fazer tudo de novo? Berto, uma onda de choque pra ele Ele não sai de um acréscimo E causa, hum, olha só Esse aqui é bom pra caralho Caralho, mano Toda vez que eu coma saiu Eu fico com refluxo do caralho Açaí, que eu vejo alado Voltei, que emoção Ai, meu Deus Há tão bagulho ali Preciso dizer que é muito difícil pensar em algo mais idiota Do que eu pensei sua alma justo pro Ares Ninguém da prole de Zeus presta Incluindo eu, sua ilustre companhia Mas o Ares tornou ser cruel e depravado Um verdadeiro talento Se bem que eu acho que eu não posso falar mal do seu ídolo Tô vendo que você ainda usa as lâminas que ele te deu Será que dá pra dizer que você se arrepende de uma decisão E continuar se aproveitando dos benefícios dela? Sei lá, queria saber Você já parou pra começar Enquanto a gente morreu por causa dessa sua aliança aí? É como tentar contar os grãos de areia na praia, não é? Não dá nem pra conceber Como? Paralho, velho Irmão, sua cabeça foi decepada por mim nas minhas mãos Então abaixa tua bola aí, beleza? Seu arrombado O cara quer ficar tacando verdades na minha cara Como se eu fosse obrigado a... Onde é que eu tô? O que é esse lugar? Nossa, eu não... Foda Não tô reconhecendo nada Ah tá, eu vou ter pra cá O que é isso? Ih, tá fechado Tem bicho... Ah não, calma Parece que alguém te deixou uma lembrancinha Ah, e é um símbolo da sua vergonha Aqui tem esse ovo Ih, agora já era Você tá sendo julgado E a gente sabe que as suas ações passadas Não seriam aprovadas por ninguém Siga em direção à Grécia Meu Deus O trabalho partiu Qual é, velho? Caralho, filha da puta Ah, poder escolher o próprio destino? Deve ser bom Hum... Glifo de benefícios ouro E esse aqui? Ah, esse aqui é 500 Esse aqui dá uma relíquia Ah, eu vou pegar esse aqui Eu não sei o que que é isso Mas eu vou pegar Enfim Hum... Aumenta todo o dano de atordoamento causado Acerto com despertar E chicote Ter uma chance moderada de sorte De conceder Uma benção única Não, vou aumentar o álcool do ano, velho Ah, tem mais um aqui Ter um foco divino Tá E agora, e agora? O que que você... Ah, tem que matar o pessoal Não, velho Essas meninas são muito chatas Nossa, velho Uma sereia? Que sereia, menina? Bicho Nossa, esse cara Eu lembro desse cara Esse cara é bem difícil, velho Até no normal Mais ou menos Mano Não seja congelado, por favor Por que está usando essa arma? Você confundiu? Como assim, menina? Cara da puta Mano, caralho Sempre enviadoso, né? Cris O que que é isso? Não levanta Ah, peso ou menos nas suas costas Meu Deus Bloqueio da paz De uma chance moderada De uma chance moderada De uma chance moderada Hum, isso aqui é bom pra caralho Nossa, mas isso aqui dá 3 de força E 3 de recarga Hum, é uma chance moderada Tá Eu tô sentando bastante Bastante pé, Ivano Meu Deus Tempo adicional Será concedido Após a conclusão Tá 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 Ué Ah, se eu volto aqui Ele pausa o tempo Da hora Bacana, bacana Agora são 4 Nos outros eram No passado Era 3, gente Mano, quem é você? Ataque, vindo por trás Olha, eu não fico mais Não me chamar de cretino, velho Eu não fico mais Por que é um batman? Caralho, essa mina Porra, velho, caralho Nossa, ele me deu dono ainda Nossa senhora, não Boa, tem mais um aqui, né Isso, isso, isso Eu não sei onde tá o outro, velho Eu só lembro desses Ah, não, arpia não Que é chata pra caralho Não, não Eu tô com fúria ainda? Mano, foi sem querer, velho Foi sem querer, mano Não era pra usar fúria, velho Ai, filha da puta, mano Não era pra usar da fúria Aqui, achei outro Ah, desafio máximo Recompensa a massa Urra! Quanto mais você demora, mais difícil Que graça, velho Não deixa acertar a gente E aí, aí E aí Beleza, agora é só voltar pra lá Nossa senhora, mano Caralho Aquele Aquele Aquela fúria ali no ciclope Foi boa pra caralho, mano Nossa senhora Ainda bem que eu consegui Ainda bem que eu consegui aquilo a tempo, mano Na moral Eu consigo pegar aqui? Não tome uma decisão precipitada por minha causa Calma Ah, eu não consigo usar Brasão de Niffelheim Se eu usar isso aqui Eu perco lá No começo Quando eu voltar pra pará Eu perco Eu acho que eu perco, velho Então eu vou Vou pegar fúria, mano Não vou pegar pedra, não Aí como tá a minha vida Minha vida Ah, dá pra pegar também Vai, é É cem É cem reais É cem reais Agora o outro não vai dar, não O outro não vai dar Essa aqui é a chave Pra abrir lá os bagulhos Isso aqui Isso aqui Ah, pega também Pô, dá pra ter que ter Tô com 3 mil Ecos, velho E Eu vou aprimorar também Isso aqui, mano Eu devo lutar com Devo lutar com Rimpica Pega aí Pega aí, vai Pega tudo Pega tudo Eu posso Aí, boa Pô, só precisava Calma Eu tô sem Eu tô sem relíquia também Relíquia É Ah, não Mano Deixa eu olhar Isso aqui Vai Não vou pegar Isso aqui Não, mano Calma Eu consigo Pegar isso aqui Eu consigo um triunfo divino Mas eu já tenho Um triunfo divino Eu vou pegar Isso aqui É Aqui eu troco A relíquia Aí foi Foda Nesse 3 ondas De luz Que causam Um dano Drasticamente maior Drasticamente maior Isso aqui É bom E esse aqui Eu consigo pegar Esse aqui também Pô, foda é que eu não tenho Eu não tenho nada Na minha lâmina Né, mano Eu tenho duas habilidades Na minha lança Espero que a viagem Por Valhalla Tenha sido proveitosa Eu trouxe mais uma coisa Pra deixar tudo mais interessante Você não é o único Com armas de terras distantes Pronto? Então cala a boca O que é que é isso? Errei Porra, velho Caralho Não se distraia Nossa senhora Toma Que habilidade Que habilidade Kratos E os que morreram Não se li Cuidado O tiro Tá se curando Com ele Por que fez isso Kratos Por que jurou Lealdade A Ares Eu era ambicioso Orgulhoso Não aceitava A derrota Eu queria ser Mais poderoso Isso é tudo? Tem certeza? Não tem outra explicação? Alguma coisa Que esteja oculta? Vou descer aí Sua Rombardo Deixou mesmo Não é que deixou? Ainda Sangue por sangue Cuidado Olha É isso aí Nice Caralho Toma Nossa Muito foda Cara de primeira De novo Pô Óbvio Tá no Coragem Então Coragem Com certeza Vai ser Mais fácil Acho que você conseguiu Se compreender melhor Vamos ver? O recipiente Não contém só lembranças Pois é Afinal O que é uma lembrança Além da nossa perspectiva dela? Você conhece os males Causados pelo seu pacto E os males Dentro de você Sim É preciso pensar neles Mas não é tão simples É? A horda é enorme O que teria acontecido Se você não tivesse parado ela? Nossas terras teriam sido invadidas Nosso povo Morto Violado O povo que o seu exército Jurou proteger O seu exército Você não sentiu Que tinha um dever a cumprir? Você não temia Pela segurança da sua terra? Você salvou eles Você perdoaria As minhas ações? A questão não é Perdoar Kratos Mas aceitar elas Aceitar que você agiu Com base no que sabia na época Não no que estava por vir A sua motivação E as consequências dela São mais complicadas Do que você acredita Acho que você tem Mais coisas pra pensar Sim Eu tenho Muito no que pensar Eu vou voltar E eu vou te esperar Caralho Caralho Eu tenho uma missão Eu tenho uma missão A cumprir aqui E o que seria exatamente? Um Processo Tá bom Se isso ajuda Confio em vocês Todas nós confiamos Bem como em Valhalla Depois do que fez com você Eu sabia as regras E decidi não seguir elas Não me arrependo de nada Foda Assim É foda Mas gente Eu acho que aqui Tá bom A gente continua No próximo vídeo Eu espero que vocês Tenham se divertido Porra Tá muito bom Sempre falo isso Mas não dá pra não falar Que agora eu vou E é isso Gente Muito obrigada Pelo seu gostei Pela sua inscrição Pelo seu comentário Aqui embaixo Que isso me ajuda muito também E é isso A gente se vê no próximo vídeo Um beijão E tchau